Como é que tá a situação de um alagamento agora? A chuva parou, mas alagou a BR-470. Você já sabe o que aconteceu aí, Moisés? Olha, Rodrigo, a gente já tá descobrindo o que aconteceu aqui. Vamos chegar aqui, Adriano. Porque, na verdade, ainda tem muita água aqui na BR-470. Deixa a gente desviar aqui da água. Isso aqui tava uma cachoeira agora há pouco, Rodrigo. Tava saindo água dessa loja aqui, revendedora de caminhões. Muito possivelmente deve ter estourado uma adutora, porque não é da caixa d'água, né, dessa loja. Deve ter estourado, então, uma adutora abaixo aqui desse comércio. E olha só, o Adriano tá mostrando as imagens ao vivo, como sai bastante água aqui ainda. Samai já esteve aqui no local, já deve ter cortado algum fornecimento aqui de água na região, mas muita água ainda saindo aqui do local. A gente pode ver, ó, água nas duas pistas, dois sentidos da BR-470. E aqui é o começo de toda a confusão, né? Aí vai indo lá pro Trevo do Celeiro do Vale, e pra lá tá inundado pra caramba ainda. A gente pode ver os caminhões, os veículos de passeio, motocicletas passando. Muita água aqui no local e a gente tá tentando conversar aqui com os comerciantes aqui da região, tentar chegar aqui no local pra ver se a gente consegue descobrir o que ocasionou, né? Mas dá pra ver que a água, ela sai aqui desse estabelecimento comercial. Uma cachoeira aqui, estamos tentando subir, olha só. Vem do chão, Rodrigo, a água brota do chão. Agora já não tem tanta água, mas realmente tinha muita água quando a gente chegou aqui, né? Alguma coisa deve ter estourado aqui por baixo desse comércio aqui, porque realmente tá bastante inundada a situação aqui. E essa água toda desceu ali pro Trevo do Celeiro do Vale, foi pra BR-470. Deixa eu ver se eu consigo conversar aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente consegue ver, vamos ver se dá tempo pra gente chegar aqui, Rodrigo, onde estourou esse cano. A gente disse que consegue aqui fora, por fora da loja, a gente consegue ver essa situação. O que fica um alerta aí, né, pra todo o pessoal aqui, é ficar esse alerta aí pra que o pessoal passe devagar aqui na BR-470, porque a situação tá bastante complicada aqui nesse momento, né, essa loja de caminhões que fica bem aqui, né, na rua, bem pertinho da rua Pomerode, né, estourou aqui o cano. Olha só que situação, que prejuízo, né, aqui pro comerciante. Adriano, não sei se consegue mostrar as imagens aqui. Olha, estourou tudo mesmo, viu, Rodrigo? Veio pedra pra tudo que é lado aqui. Sorte que eram caminhões, né, que são veículos mais altos aí, não foram afetados pela força da água que chegou aqui no local. Fica o recado, então, pra todos os motoristas, né, que tomem cuidado aqui na BR-470, porque a situação tá bastante caótica quando o assunto é trânsito, Rodrigo. Aproveitando, Moisés, você tá aí conferindo a situação, aconteceu agora. A equipe chegou lá, né, Moisés tá tentando descobrir o que aconteceu. Imagina o pessoal trabalhando na loja de venda de veículos, de repente água pra tudo quanto é lado, né, imagina o susto. Rua Pomerode, o Adriano mostrava agora há pouco ali, Moisés, tá tudo parado, o trânsito caótico tá fechado, né, por causa do incêndio que ocorreu aí há mais de um mês. A chuva veio forte essa semana. A prefeitura entendeu que era necessário fechar de novo a rua pelo risco de queda dessa estrutura aí. Isso aí pode cair, segundo informações da Defesa Civil de Blumenau. Tem previsão de reabrir a Rua Pomerode? Eu queria que você contasse como é que tá a situação aí, porque, ó, realmente tá um caos isso aí, né? Olha, Rodrigo, um caos e não tem não, viu? A gente conversou com a Defesa Civil, não há menor condição de liberar o trânsito aqui pela Rua Pomerode, né, até porque a estrutura ali da Epex, aquela fábrica ali, tá cedendo ainda mais, então a empresa já busca, né, que uma outra empresa pra fazer, então, toda a demolição daquele local, só que tem que acertar essa agenda com a empresa que não é aqui da cidade de Blumenau. Então tá só esperando esse acerto de agenda pra ver quando que vai ser realizada a demolição aqui desse, do local ali do prédio, né? A Defesa Civil de Blumenau atendeu, né, ao todo 37 ocorrências relacionadas à chuva ontem, né? Uma delas foi essa aqui da Rua Pomerode, que teve que, infelizmente, de novo aí, pro transtorno dos motoristas, moradores e comerciantes aqui do local, é interditar a Rua Pomerode porque não tem nenhuma condição, né? Falando de segurança, né, Rodrigo? Pedestres, motoristas, motociclistas não têm segurança de trafegar ali, então a empresa já foi notificada pela Prefeitura, pela Defesa Civil, e agora só aguarda o agendamento, né, dessa outra prestadora de serviço que vai trazer todo o maquinário necessário pra fazer a demolição ali da estrutura do prédio da Epex, que se a gente conseguir ainda daqui a pouco mostrar ali, Rodrigo, a gente vai ali, pendeu mais pra esquerda ainda, baixou mais ainda, tá bem perigoso realmente o local aqui. Então, motorista, muita atenção e muita calma aqui nesse local. Volto com você aí no estúdio, Rodrigo. É, pelo que eu tô vendo, tem motoristas entrando aqui pela Rua Pomerode, nessa brechinha que tem aqui, uma estrada de barro, né? E olha só, eu não sei se eles estão atravessando a BR, até o Moisés pode comentar e pode trazer a informação, se eles estão atravessando lá de lá da 470 e cruzando nesse trecho, porque antes a Polícia Rodoviária Federal tinha colocado uns cavaletes ali, né, pra impedir esse tipo, ó, o pessoal acho que tá parando no meio da rodovia e tá cruzando de novo aí, né, Moisés? Alô, Rodrigo, ó, infelizmente falhou a ligação, não sei o que você me perguntou, pode repetir a pergunta aí? Eu perguntei se os motoristas estão em meio a todo esse transtorno, é alagamento, é prédio incendiado, a bruxa tá solta nesse trecho do celeiro do Vale, vou te contar, hein, o que que é isso, hein, é prédio colapsando, é alagamento, a doutora rompendo, impressionante, os motoristas estão cruzando a BR ali na frente, do outro lado a BR cruzando pra pegar a roupa o Merode? Não, Rodrigo, até agora a gente não flagrou nenhuma situação de cruzamento aqui, até porque, né, não tem nem como eles tentarem, né, porque olha só, o Adriano tá mostrando as imagens ao vivo aqui, e tá maior transtorno aqui, então o motorista eu acho que nem tem coragem, o que tá acontecendo é isso aqui, mostra aqui, Adriano, ó, o pessoal vindo na contramão aqui, né, tentando desviar da água pra entrar na rua a Pomerode, pra acessar a Harris Hammer ali, né, pra ir pro Badenfeld, né, isso aqui é perigoso também, ó, o pessoal tem que ficar bastante atento pra não realizar esse tipo de manobra que a gente acabou de flagrar aqui no local, mas, ó, a gente pode ver que a água tá baixando, né, já diminuiu bastante, apesar ainda de sair um pouco de água desse estabelecimento comercial, dessa loja de caminhões, já tá baixando, isso aqui tava tudo inundado, maior quantidade de água mesmo só lá, né, mais perto do Trevo, do Celeiro do Vale mesmo, onde tem buraco, é bom que o motorista preste atenção e passe bem devagar, porque tem buraco onde tem cone lá, que a gente mostrou na entrada nossa anterior, né, mas, ó, acabou de fazer o cruzamento aqui, você perguntou, aquele carro meio prata que tá subindo lá, acabou de fazer, mais um aqui, ó, Rodrigo, ó, mais um e o pessoal tá desrespeitando, ó, outro, mais um flagrante aqui, ó, e o pessoal passa na cara de pau, não quer nem saber, eu apontando e mostrando e o pessoal passando, viu, Rodrigo? Até porque, né, foi retirado toda a sinalização que tinha aqui, todos os cones, e agora, inclusive, mais confusão aqui, que, infelizmente, um carro aqui do cidadão acabou falhando aqui, vamos ajudar, vamos ajudar ele a empurrar aqui, né, pra tirar, pra tirar esse carro daqui, viu, Rodrigo, que tá perigoso, e a gente faz a nossa parte ajudando aqui, mostrando pra todos vocês, pronto, aí, ó, tá um caos aqui, é bom que a prefeitura tome alguma providência, não sei, o DENIT, aqui é responsabilidade do DENIT BR 470, mas que coloque a sinalização de novo aqui, porque tem sim motorista cruzando, né, e olha o caos que tá o trânsito aqui, ainda mais com esse alagamento que aconteceu na BR 470, Rodrigo, volto com você, que agora eu cansei de empurrar o carro ali, viu? Ah, mas imagina, né, 10 minutos do ar ao vivo, sobe rampa da garagem ali de veículos, vai pra lá, pra cá, e ainda empurrou um carro ao vivo aqui, o Moisés Tuque, porque eu falei da bruxa solta e tá, olha, tá, mas tem muitos bruxas ali soltas, hein, até um carro estragou aqui, ó, mais um vai cruzar ali, então chamar a atenção de novo da Polícia Rodoviária Federal, do DENIT, pra colocar aquele material pra impedir isso aqui, pra não acontecer nenhum acidente, né, porque o pessoal tá cruzando a BR onde não pode, aí tem alagamento, olha só, é moto, é carro na contramão, gente, o que que é isso, hein? Pode encher a tela de novo, é rapidinho? Olha só, é carro entrando aqui, é pra lá, carro pra lá, o que que é isso, hein? A moto cortando lá de lá, que bagunça é essa, hein? Que bagunça no trevo do celeiro do Vale, é impressionante a situação, mostrando ao vivo aqui, vamos esperar as autoridades aí tomarem as medidas necessárias pra evitar uma organização maior, a Polícia Rodoviária, daqui a pouco a guarda pode vir ali na Rua Pomerode auxiliar também, né, e tem um alagamento que o Samai já tá observando também por causa de um possível rompimento de adutor, é veículo na contramão, não tá nada seguro isso aqui, tá uma bagunça, uma vergonha, o trevo do celeiro do Vale no acesso aqui à Rua Pomerode. E aí Obrigado.